Escuta, minha Bessa, para um pouquinho aí. Escuta bem o que eu tenho para te dizer. Eu sei que a vida te deu muitas pancadas. Você que está com o coração doendo, você que está cabeça baixa, você que procura uma saída e não acha nenhuma. E você diz assim, Jesus, eu estou no fundo do poço. Ei, mas é lá no fundo do poço, quero dizer essa tarde, que tu vai tirar água e subir desse fundo do poço. Porque é uma mão poderosa que está te segurando no fundo do poço. E tu vai dar água para alguém que se levantou contra a tua vida. Alguém que te defamou, se levantou, caluniou. O Senhor manda te dizer, tu vai sair do fundo do poço, de posse de vitória. E alguém vai ver e entender que quem é contigo é maior do que a prova, do que a luta, do que o processo, do que o aponte, do que as acusações. Quantas afrontas tu tem enfrentado, né? Coração doendo, peito apertando, mas Jesus manda te dizer hoje, não baixe a sua cabeça, porque maior é quem está com você. E esse é o Senhor. E esse é o Senhor.